Olá galerinha, bem-vindo mais uma vez ao canal MadilsonCelular. Gente, hoje eu estou com o K10 2017 e nesse tutorial eu vou estar ensinando a vocês como resolver esse problema aqui. Se o seu não for K10, K9, K11, K12, ficou desse jeito aqui galerinha. Você deixou carregando no outro dia, quando você foi pegar o celular, estava travado nessa tela de atualização. Aqui é o seguinte, aqui o aparelho, ele entrou numa atualização automática, porém a atualização automática não iniciou. E ele ficou travado nessa tela, para resolver esse tipo de problema aqui, o que você vai fazer? O procedimento é bem simples, não precisa conectar no computador, não precisa nada. Você vai fazer o seguinte, se ele descarregar totalmente aqui a bateria, quando ele voltar, ele já vai ligar normalmente. Se você pressionar volume para baixo, botão power, ele vai também dar o boot e vai ligar normalmente o seu aparelho. Então aqui é o seguinte, galerinha, se eu não tiro a bateria, você vai resolver assim, segura power e volume para baixo. Fica segurando essas duas teclas durante 10 segundos, até o aparelho dar o reboot e ligar novamente. Se o seu é que nem esse aqui, que a gente vem aqui e remove a bateria, vou mostrar para vocês. Esse K10 aqui, ele remove a bateria. Então aqui é bem fácil, removi a bateria, coloquei novamente no aparelho e vou ligar ele. E vocês vão ver que ele vai sair aquela informação aqui de atualização. É bem fácil, não precisa levar na assistência, não precisa colocar em computador para resolver desse jeito. Você pressiona power e volume para baixo durante 10 segundos, o aparelho vai dar o reboot e vai ligar no modo forçado. Esse aqui, como vocês podem ver, ele já vai iniciar sem aquela informação aqui de atualização. Vamos lá, vamos esperar. Se o seu tira a bateria, você só tira a bateria e coloca de novo. Se você não tira a bateria, se o seu aparelho não tira a bateria, é um aparelho que não dá para remover a bateria, você vai precisar apenas fazer esse procedimento de pressionar os botões que ele vai voltar. Vou conectar aqui o meu cabo carregador, que a bateria já está baixa, devido a ele ter ficado muito tempo. E, como vocês podem ver, o aparelho já voltou aqui, não perdeu nada, no sistema está tudo aqui. O aparelho está funcionando 100%. Então, galerinha, espero que essa dica tenha ajudado você. Se você não for se inscrever no canal, se você gostou desse tutorial, deixa seu like.